Não há quem montar, não há quem montar E não há quem morrer, que há um barragem E é a sanidade de Albaida, e é a sanidade de Albaida E é a sanidade de Albaida, e é a sanidade de Albaida E é a sanidade de Albaida, e é a sanidade de Albaida O outro dia eu soñava, o outro dia eu soñava, que dia era a realidade. O outro dia eu soñava, o outro dia eu soñava, que dia era a realidade. O outro dia eu soñava, o outro dia eu soñava, que dia era a realidade. O outro dia eu soñava, que dia era a realidade. O outro dia eu soñava, que dia era a realidade. O outro dia eu soñava, que dia era a realidade. O outro dia eu soñava, que dia era a realidade. O outro dia eu soñava, que dia era a realidade. O outro dia eu soñava. O outro dia eu soñava.